Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera. Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apura ação, informação e credibilidade. O Bahia entra em campo amanhã às 18h30 para enfrentar o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o time terminou a preparação hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Uma notícia preocupa o torcedor do Bahia porque o Biel não treinou. De acordo com o clube, ele ficou fora da atividade por conta de uma gripe e pelo que a gente apurou, dificilmente ele vai viajar para o interior paulista. Então fica aí essa dúvida por conta do Biel. Quem também não treinou foi o Ricardo Goulart, pelo mesmo motivo. O elenco hoje fez um trabalho técnico, também fez um trabalho tático para ajustar a movimentação, posicionamento dos jogadores e o Bahia pode ter essa perda aí do Biel, que pode não entrar em campo nesse duelo diante do Massa Bruta. Então lembrando que o Bahia tem um tabu a quebrar. Nunca venceu o Red Bull Bragantino em jogos fora de casa. Então vai ter esse desafio aí pela frente logo na primeira rodada do Brasileirão. Qual pode ser o time do Bahia? O tricolor pode entrar em campo com a seguinte escalação. Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu e Rezende. Jacaré, Acevedo, Iago Felipe, Cauli e Chaves. Biel ou Kaique e Everaldo lá na frente. Esse pode ser o time. Biel muito provavelmente deve ficar de fora, dependendo da sua evolução. Como o Bahia já viaja hoje, dificilmente ele deve jogar essa partida contra o Massa Bruta. Quem falou hoje com a imprensa foi o zagueiro Gabriel Xavier. Ele que falou sobre esse momento que o Bahia está vivendo e também comemorou a sua estreia aí na elite do futebol nacional. É, com certeza. Nossa equipe vem trabalhando forte. A gente sabe da evolução que a gente teve dentro dessas últimas semanas até de final de campeonato baiano, Copa do Brasil. Pode ser certeza que nós iremos fazer um grande campeonato, uma grande Série A. A expectativa, com certeza, é a melhor possível de brigar em cima da tabela o campeonato todo. E, para mim, como a minha primeira Série A, muito feliz. Agradecer a Deus, a todos da equipe. E vamos embora. Vamos trabalhar que as coisas vão acontecer. Nosso grupo é um grupo incrível. Todos da comissão, os jogadores. É um grupo muito trabalhador, que a gente vem trabalhando sério, comprando as ideias do Mister. Agora a gente sabe que a gente está mais entrosado. A gente já sabe as características dos companheiros e, com certeza, nos ajuda a fazer um bom futebol. O zagueiro Gabriel Xavier está confiante. Acredita que o Bahia vai estar lá em cima da tabela no campeonato brasileiro. Serão 38 rodadas para esse desafio aí do Bahia na elite. A arbitragem do jogo. Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal, será o árbitro principal. Ele vai ser auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa do Rio e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. O VAR vai ser Rafael Trace, de Santa Catarina. E aí, minha gente, como é que fica a perspectiva para esse jogo? E se o Biel ficar fora, hein? Deixa aí nos comentários. Vamos bater essa resenha aqui. Deixa a sua opinião, que é muito importante para a gente. Curta o nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo com os amigos. Se inscreva, ative o sininho. Vamos juntos fazer o extracampo cada vez mais forte. Aquele abraço, pessoal. Bom final de semana e até o próximo vídeo.